A mamãe vai adorar. Eu te conheço. Cala, menina! Olha este lugar. Olha, será que é por aqui? Eu não sei. Pode ser. E esse grito? É um pedido de socorro. É da Alice. Vamos descer. Eu por último. Deve ser perigoso. Cuidado. Alice! Alice! Alice, a gente vai salvar você. Agora é hora do show. Cadê a Alice? Onde tu escondeu as nossas Alice? Procurem na pela floresta. Nossa floresta grande! Enorme! Vamos esquecer ele. Eu acho que a gente tem que se separar e procurar elas. Não! Calma! Por que você fez isso, Charada? Por quê? Por diversão. Estava entediado. Não gosto de segundas-feiras. Chega de papo! Megaloucos unidos! Agora, Megaloucos! Adivinha, Charada? O que é o que é? Pode chutar com meu pé! Vou pegar ele, Coringa! Vem, vem! Corre! Ele tá fugindo! Espera! Corre, Coringa! Vai pegar ele, Coringa! Pega! Agora, pra essa luta igualar, um amigo devo chamar o velho Coringa. Me ajude a derrotar os Megaloucos. Devo impedir os Megaloucos. O quê? Ele penaltizou o Coringa! Vem, Tolkien! Me ajuda! Deixa comigo! Agora, tu vai ver com quem tá se metendo! Agora, minha próxima atração é a derrota de vocês! Deixa eles! O que é isso? Olha só o cão de jovem! Agora, tu vai ver com quem tá se metendo com o Joker? Esse teu irmãozinho bonito e teu irmão de feio! Vem lá, menina! O Charada vai fugir! Vem, vem, vem! Vem cá! Essa vez eu vou escapar! Pega ele! Abra aqui! Volta! Volta! Valentina, vai! Ajuda o Coringa! Ajuda o Coringa! 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 Acorda! Acorda, Coringa! Meu Deus! Acho que ele desmaiou! Coringa! Acorda! Anda! Vamos! Vamos! Ai, meu Deus! Ai, que bateu a cabeça! Será que tá toda... O que houve? Olha só! Olha o barulho! Olha! Socorro! É a Alice! Vamos lá salvar ela! Anda! Tu tá bem? Eu tô... Vamos! Corre! Pega ele! Pega, louco! Você não deveria ter mexido com a minha filha! Isso mesmo! Parece que meus planos não funcionaram! Seus planos nunca dão certo! O que? Corre! Vamos atrás dele! Corre! 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 Pega puta! Alguém aqui! Me ajuda! Alguém! Alguém me ajuda! Cadê o papai e a mamãe? Não chego! Olha! Eu tô escutando ela! Tô escutando a Alice! Coringa! Aonde tá ela? Ai! Por que fim encontramos a Alice! Socorro! Socorro! Alguém me ajude! Calma, Coringa! Alice! Alice! Me ajuda! Ai! Que bom que te encontramos, meu amor! Achamos! Vai, Coringa! Me ajuda! Tira! Tira! Ai! Que bom, meu amor! Ai! Que saudade! Ela tá bem! Que bom que tu tá bem! Tu tá bem, meu amor! Ai, olha só, ai, ai, vamos, vamos embora? Vamos embora, vamos embora daqui, olha a minha filha Alice, parem todos, todos parem, ou minha fúria vão enfrentar, a grande charada do charada vão ter que adivinhar, não tenho tempo para charadas, eu vou acabar contigo agora, não, calma, calma Joker, acho melhor a gente entrar na onda dele, que onda assim, nem mar tem aqui, ah, não foi isso que eu quis dizer, eu quis dizer o jogo dele, ele pode fazer algum mal para Alice, ai, eu odeio estar de desvantagem, eu vou salvar minha filha, adivinha, adivinha, tá, deixa pra mim, deixa pra mim, eu vou acabar com ele, ai, eu vou adivinhar, eu vou, calma, 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 me ajuda, Alice, papai, me ajuda, calma, 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 Tô nervosa. Calma, calma, calma. Pensa, pensa, pensa. Ai, tem quatro pernas. Tem duas. Ai, calma, 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 calma. Pensa. Pensa, pensa, pensa. Um, quatro. Já sei. Já sei a charada. É um ser humano. É um ser humano, sim. Pois quando o bebê, ele é gatinha. São quatro. Quando o adulto, são duas. E quando o velhinho, três com a bengala. É isso? Mil pontos para você, Valéria. Mas a próxima vez não será tão fácil. Você não terá uma próxima vez, charada. O quê? O sistema reforce, Luque. Seus dias de vilania terminaram. Acostume-se com seus dias atrás das grades. Vamos prender ele, pega ele. Pega, Luque, ajuda. Pisa logo. Isso, isso, isso. Aqui. Foi camisa de força. Aqui, solta, solta. Frente, frente, frente. Calma. Vai, leva, leva, leva. Leva logo. Valéria, eu vou ajudar ele a levar. Tá, leva. A levar para os piscos. Vai, vai, vai. Amarra, amarra, vai. Leva logo. Por enquanto, eu voltarei. Olha lá. Tá vendo? A minha irmã. É a tua irmã. Olha lá, Alice, tua irmã. Tua irmã gêmea. A outra Alice. É, a outra. A banda para ela, isso. Um dia eu quero conhecer ela. Ah, quem sabe um dia. Só um dia. Agora não pode, porque ela está indo embora com o Joker. Tá bom. Vamos embora. Vamos para casa. Então, Megas. Como vocês podem ver, deu tudo certo no final. Tá ali a Arlequina, Alice e o Coringa. E o Joker foi com a outra Alice. As duas irmãs gêmeas. Deu tudo certo. A gente conseguiu vencer os vilões, o Charada, todo mundo. Então já vão deixando seu like. Se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos e todas as suas amigas. Mega loucos. Ativar. Esperem por mim. Tchau, tchau, tchau.